Uma das grandes vantagens de utilizar o Android Studio é que você consegue fazer muita coisa com essa ferramenta, ela é muito bacana. E uma das coisas que você vai aprender a fazer hoje é como executar um aplicativo direto no seu celular, utilizando Wi-Fi, sem precisar de cabos, sem precisar de fazer diversas configurações difíceis aí. Então, vamos lá. E para fazer isso, você precisa primeiro habilitar o modo do desenvolvedor. Se você não sabe como habilitar, não se preocupe, que eu vou mostrar nessa aula. Bem, primeiro, você vai acessar o seu celular aqui, o menu, de baixo para cima, clica, segura e arrasta, e você já consegue visualizar configurações. Eu também exibi a tela do meu dispositivo real, você consegue acompanhar aqui junto comigo, já estou com ele rodando aqui. E em seguida, eu vou pressionar aqui de baixo para cima, e no caso do dispositivo real, aparece aí a sua esquerda, aparece no meu caso, config. Eu já marquei essa opção de config, então você pode simplesmente clicar em cima de config. Clicando em cima de config, no meu caso, já está habilitado opções do desenvolvedor, que você vê marcado aí a sua esquerda. Mas eu não vou utilizar para habilitar opções do desenvolvedor, caso você não tenha ainda, você vem em sobre o telefone, que pode ser sobre o celular e assim por diante. Agora, eu vou aqui no emulador, então vou abrir de novo configurações, aí a sua direita. Então, aqui nós temos o emulador, e aqui eu tenho o A13 de Jamilton. Em seguida, eu vou descer um pouco mais, e eu localizo sobre o dispositivo. No meu caso, aparece sobre o dispositivo, que é essa opção aqui. No meu caso, aparece emulado, mas no seu caso, irá aparecer só sobre o dispositivo. Você vai clicar, então, em cima dessa opção, e uma coisa importante é que você só vai conseguir utilizar esse pareamento, usar o seu aparelho via Wi-Fi, se você estiver utilizando a partir da versão 11 do Android. Versões anteriores, não é possível fazer isso. Então, nós vamos aqui no emulador, e descendo um pouco mais, eu consigo visualizar que eu estou na versão 12 aqui do Android. Se você tem a versão 11 ou 12, você já consegue habilitar. No meu caso aqui do celular, que você consegue visualizar, agora eu estou locomovendo aqui com o celular do Jamilton, ele aparece um pouco diferente, eu tenho informações do software, e eu tenho também aqui a versão do Android. Então, clicando aqui em cima, é possível visualizar a versão do Android. Então, só é possível fazer isso se você estiver utilizando a versão 11 ou superior. E nós vamos descer um pouco mais, na próxima tela, já aparece aqui a opção número de versão. Perceba que aqui, no meu dispositivo A13 do Jamilton, que você está vendo agora eu movimentar, ele não aparece o número de versão. Por quê? Porque em versões mais novas, pode aparecer informações do software. E no lugar de informações do software, aparece agora o número de compilação, que você consegue visualizar aí pressionado. Então, esse número de compilação, o que você vai fazer? Para ativar o modo desenvolvedor, nós vamos usar um truque. Basicamente, eu vou pressionar aqui esse número de compilação. No meu caso, já aparece, não é necessário, o modo desenvolvedor já foi ativado. Mas você vai pressionando uma, duas, três, e ele vai começar a fazer uma contagem, para que você vá pressionando, até que ele habilite o modo do desenvolvedor. E aparece uma mensagem como essa. Não é necessário pressionar o modo desenvolvedor, já foi ativado. O mesmo acontece aqui, só que aqui, em algumas versões do dispositivo, não aparece número de compilação, como aparece aqui no meu dispositivo real. Aparece número da versão. Então, dependendo do dispositivo, pode variar. E se você que está assistindo essa aula, e nenhuma das maneiras que eu mostrei aqui funcionou para você, você pode fazer uma pesquisa no Google rápida, colocando a versão do seu aparelho, por exemplo, se for um Motorola G60, e você coloca habilitar, modo desenvolvedor. Você vai ver vários vídeos mostrando como habilitar. Esse é um processo bem tranquilo. Então, aqui no emulador, eu já habilitei. Perceba que aparece também. Não é necessário, você já é um desenvolvedor. Uma vez que você já tem o modo desenvolvedor ativado, agora eu não vou fazer mais utilizando aqui o emulador. Então, eu posso até esconder aqui o emulador. Eu vou usar só o meu dispositivo real. Bem, o que nós vamos fazer agora é configurar para que você consiga acessar o dispositivo, mesmo que você não tenha um cabo. Na aula anterior, eu mostrei como fazer a conexão via cabo, mas você pode também fazer a conexão usando o Wi-Fi, que é muito mais rápido. Você não precisa ficar conectando o cabo. Você está sempre conectado pelo Wi-Fi. Bem, uma vez que você já tem o modo desenvolvedor ativado, nós vamos, então, voltar aqui no seu menu, e você já vai conseguir localizar o Opções do Desenvolvedor. Então, aparece aí para você Opções do Desenvolvedor. Você vai clicar em cima de Opções do Desenvolvedor. Então, eu vou clicar em cima dessa opção. Aqui, você vai marcar a primeira opção, que é essa opção aqui, Ativado. Então, perceba que eu desativei. Agora, eu ativei novamente. Então, você tem que estar com essa opção ativada. Depois, eu vou descer um pouco mais. E eu tenho essa opção aqui, Permanecer Ativo, que eu acabei de marcar aí. Nós vamos, então, ativar Permanecer Ativo. Eu desço um pouco mais e eu vou marcar agora a Depuração USB, que é essa opção aqui. Então, você pode marcar essa opção Depuração USB, se você quiser ativar via cabo. Então, eu vou marcar essa opção Depuração USB, mas eu vou também ativar a Depuração por Wi-Fi, que é essa opção que aparece aí na sua tela. Então, vou ativar essa opção Depuração por Wi-Fi. Então, já ativei. Perceba que já ficou azulzinho. Ativei. Eu vou clicar agora em Depuração por Wi-Fi. E agora, você consegue visualizar. No meu caso, eu já tenho um dispositivo. Eu posso até esquecer esse dispositivo. Agora, eu não tenho mais nenhum dispositivo ativado. O que você vai fazer agora é vir aqui no Android Studio. Então, eu estou aqui no Android Studio. E você vai vir aqui em Pair Devices Using Wi-Fi. Então, você vai clicar nessa opção Pair Devices Using Wi-Fi. E ao fazer isso, eu vou ler agora esse QR Code. E para fazer isso, eu vou clicar nessa opção Parear o dispositivo com um código QR. Então, você pode pressionar essa opção. E agora, você pode ler o código. Ao ler o código, olha que interessante. Já aparece aqui na tela verdinho, indicando que deu certo. E você já consegue visualizar aqui na tela do seu dispositivo, que aparece lá embaixo, dispositivos pareados. Aparece, no meu caso, Jamilton Damasceno, que é o dispositivo que acabei de parear. Ao fazer isso, agora, eu vou só dar um Close aqui. E você pode visualizar o seu dispositivo via Wi-Fi. Então, no meu caso, eu estou conectado também via cabo. Mas, no seu caso, vai aparecer uma única opção. No meu caso, aparece duas. Porque eu estou conectado via Wi-Fi, que é essa primeira opção. E também via cabo USB, que é essa segunda opção. Então, você vai escolher agora o seu celular, que aparece aqui. E agora, você não precisa mais utilizar um cabo. Você pode executar diretamente o app pelo Wi-Fi. E no meu caso, se eu volto aqui para a tela inicial do app, pressiono o botão Executar, e ele vai executar o app automaticamente. Então, eu vou aguardar aqui a execução. E ao executar, já aparece aqui perfeitamente. Então, já está rodando o app direto aqui no meu dispositivo. E voltando aqui para a tela, então, você viu como parear o seu dispositivo via Wi-Fi direto com o Android Studio. A vantagem é que agora você pode simplesmente executar o app, enquanto o seu celular está no seu bolso ou do seu lado. Você não precisa conectar via cabo. Então, realmente muito fácil. Nessa aula, você viu como conectar o seu aparelho via Wi-Fi. E agora, você consegue executar apps direto pelo Wi-Fi, sem ter que conectar cabo no seu aparelho. E agora que você aprendeu a fazer essa configuração para executar os apps via Wi-Fi, fica muito mais fácil fazer os testes dos seus aplicativos. Então, vamos criar apps. Música 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 Música